E aí, deixa-me puxar isto, vai. A gente não dá mais. Olha um Clássia! Olha um Clássia, podes querer. CD-A. Just Be. Just Be Tchau. Olá malta, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Vocês estão a achar estranho começarmos um vídeo meio a meio? Calma, isto está a meio porque fizemos a primeira parte aqui no canal do Hugo do CarOnline. A gente tinha prometido que íamos fazer umas parcerias e prometido é devido. Prometido é devido. Andamos aqui a mais uma parceria. Desta vez andamos o que Hugo? Num? Num Sigel Mercedes A45 AMG que tem um escapado um bocado danado. É danado para a brincadeira este carro. Temos somente um motor mais potente de 4 cilindros. Incrível. Hoje em dia em produção de 2 leites de cilindrada. São 381 cv e 475 binário à disposição a qualquer instante. E no canal do Yuri. Cada troca de mudança é cada tiro. Cada mel. Cada mel. Isto é mesmo certinho. É. 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 FB O club que acabado dos해주見os é perguntado. Há momentsavoirs de algo militar. Muitas waz acaba-se já tão abituados. Sim. E quem sou eu para estar a falar? No canal do Hulk estão todos os pormenores. Tudo bem explicadinho. Acá falávamos do volume da bagageira. Não é interessante? Tudo. Aqui vamos falar mais da performance lá está. Há. São 380 cv e 475 binário ou seja. Mas o binário começa logo, a partir das 2.000 rotações, portanto, isto é só carregar e andar. É um tiro, o carro é um tiro. O corpo não tem que encher, não tem que fazer nada, isto é carregar e andar. Ele vai dar a volta, está bem mal, está bom. Esperem, vamos falar aqui um bocinho do serviço publicitário. O Igor agora é patrocinado com umas belas t-shirts, de cortesia da... Eu estou comprando essa parte, se eu fizer o olho, eu falo aqui. Falando aqui um bocadinho mais dos modos, ele tem o confort, o supor, que é o que a gente gosta mais, é o supor, e o confort para andar devagar. Mas ele também tem aqui um modo configurável, digamos assim. Um modo individual, exatamente. Sim, um modo individual. Podemos configurar a caixa, a direção, a suspensão. Sim, cada campo é personalizável. Podemos ter, por exemplo, o volante mais desportivo, com a suspensão em mais modo. E fazemos um modo à nossa maneira. Exatamente, é feito à medida. Sim. Mas eles no fundo, eles já conhecem as características do Yuri, sabem que basta ter um modo Race... E é suficiente. Já está tudo feito, não é? Está com um bocadinho a tiro, meu. Exatamente. Do caraças. Abriu a época das perdizes. E a cena incrível é a capacidade de tração que isto tem. O meio-volante, o volante todo trancado. O carro vai sempre na estrada. Carrega-se. Vai sempre na estrada. Isto tem uns... Não se viu o SP ali a piscar. Nada, nada, nada. É tração pura e dura. É como se diz... Como é que se chama aquele... Raia. É uma raia. Vai certinho. Isto tem umas antes 18. E há a calçada com os pneus 235. Pois. Que é... Não é o maior pneu do mundo. Não, não. Mas... Funciona aqui perfeitamente bem. Exatamente. Perfeitamente bem. Tem aqui tração integral. E a potência é toda posta nas rodas dianteiras. Lá está. Ele consegue por isto muito bem. Eu já conduzi um rival Honda... Não me digas. O FK. Cala-te. Sim. Deve ter sido um bocadaças. Não, é bom. É muito bom. Mas lá está. Tração toda dianteira. Sim. É tudo à frente. Eu não conduzi um original. Conduzi um modificado. Já tinha para aí. Já tinha 400 cv. E notava-se. Sim. Sem tração. Sem tração. Sem os controles. Já. Era difícil. É muito bruto. É muita potência para as rodas da frente. Que é sensivelmente a potência que este carro tem. Às 4. E faz toda a diferença. Eu acho que isso é muito inteligente em pôr uma tração integral. Por senão estes carros, hoje em dia, com a tração dianteira, tornam-se totalmente inguiáveis. E acabam até por ser perigosos. Sim, sim, sim. Muita potência à frente. Com controles desligados. É. Há certos push que ele, para onde está virado, é para onde ele vai. É para onde ele vai. É para onde ele vai. Assim, com esta tração às 4. Somos totalmente civilizados, meu. E dominamos. E domina-se. Sempre em controle. Este carro tem 380 cv. Curvamos. É que nem liga luzinha. Nada, nada. É impressionante. Sai para a frente. Sai para a frente. Lá enquanto... Isso é uma máquina de eficácia. E trava bem. Trava muito bem. Tem uns travões gigantes, já de origem. Não desiludem nada. Não sentimos fadiga nenhuma a travar. A gente já brincou um pouco. Um bocadinho. Um bocadinho. Quase nada. Quase eu nem se dei por ela. Nada. Nada. Como começámos a travar no início dos vídeos, é conforme está. É conforme está. Ele tem um toque muito bom. O dog desde o início do pedal que há nota de travão. Tiraste o modo Sport? Não. Há que agora não fez pipoca. Não, não. Tentava a ficar preocupado. Foi troca à baixa rotação. Mas tu gostaste muito das pipocas. Eu gosto de pipocas. Vambora. Gosto pipocas mais doces. Não gosto daquelas salgadas. Não sei se aqui tens a profissão de escolha. Não deve ter, pois não. Não, não, não. Pronto. Ué, e agora estamos a andar aqui. Na Autobahn. Tu é que quer vê-lo. A senhora ia passar por nós. Foi em calor. Pronto. É assim. Este carro a consumir. Velocidade. Ya. É ótimo para fazer ultrapassagens em segurança, não é? Sim, 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 sim. É o que eu costumo dizer. Ô amor, o carro tem muita potência e é para a gente fazer as ultrapassagens em segurança. Quanto mais rápido ele ultrapassar melhor. Claro. Eu não quero estar o mínimo tempo possível na faixa contrária, não é? Claro. Tá. Mesmo assim. Bem, malta. E foi isto. Espero que tenham curtido aqui do vídeo do A45 AMG. Já sabem, a primeira parte do vídeo vejam aqui no canal do meu amigo Hugo. CaronlineTV. Ya. Sempre a bombar. Fiquem bem. E agora? O que é que vai acontecer, Yuri? Puxamos o quê? Uma segundazinha. Uma segunda é melhor, se calhar. Só para ir nesse lugar. Fiquem bem. E GÁS! GÁS! Ya. Ele gás dá. Gás dá. E de repente 120. Foda. É bem rápido. É bem rápido. Este carro é bem rápido. É muito rápido. 120 é um fininho. Ya. Ya. Top. Bem, malta. Ficaram até o fim? Acho que eles ficaram até o fim? Não sei. O teu público gosta de ver qualquer coisa. Eles gostam sempre do launch control final. Como é que isto se faz? É. Duas patinas. Confirma. Trave e acelera, não é? Ya. 1, 2, 3. Já viram? Já viram? Já viram? E já viram para aí quase 120. 120. É brutal, meu. Zero drama. Zero drama. Nem gravatou. Nada. 1, 2, 3. Fui. Aqueles primeiros 50 metros. Ficas mesmo encostado, meu. Não é. Não é. É. 1, 2, 3. Fui. Ya. Completamente. Funciona. Fui um e-mail. Mas não éfa! Fui um e-mail. Mas não ém... Amém.